Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender o passo a passo desse turbante que eu fiz ele em lã, porque tá inverno, né, ele fica bem bonito pra usar agora no inverno, mas você pode fazer também com fio de algodão. Eu vou fazer em todos os tamanhos, aliás, eu tô fazendo aqui no adulto, mas vou deixar todos os tamanhos aqui na descrição desse vídeo, então, fiquem atentos, vão lá na descrição que tá tudo certinho lá, desde zero mês até adulto, tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, inscreva-se aqui no nosso canal, né, a gente tem vídeo toda semana por aqui, compartilha esse vídeo com a sua amiga, que tem bebezinho, quer ganhar uma rendinha extra com as aulas que eu venho dando por aqui. E é isso, gente, bora lá pra nossa aula! Hoje eu vou usar o fio Val Gardena, ele é um fio importado, mas se você não tiver esse, a gente pode usar qualquer um, tá? nacional, círculo, pinguim, qualquer um que você tiver aí acesso, que vai dar o mesmo resultado, tá? Vou usar uma agulha pra crochê número quatro milímetros. Pra começar a nossa bandana adulto, eu vou precisar de quarenta e oito centímetros, tá? Só que eu vou começar a fileirinha de pontos bem diferente, gente. Ela vai ficar bem mais maleável, não vai ficar cedida. Vocês vão ver como é fácil fazer essa carreirinha de pontos, ó. Eu vou dar uma laçada inicial. Até um ponto novo que eu nem ensinei aqui, tá? É o ponto, a carreira de pontos normais, só que feita de outra forma. Eu não começo pelas correntinhas e vou fazendo ponto alto por cima dela, tá? Ou meio ponto alto, é diferente, ó. Eu vou fazer duas correntinhas. Dou uma laçada na minha agulha, venho aqui na primeira correntinha e puxo uma laçada. Agora, eu puxo uma laçadinha e agora eu puxo as três laçadas de uma vez só. Dou uma laçada na minha agulha, aqui, ó, embaixo, ficaram esses dois pontos, tá? Eu puxo aqui, ó, a laçada, puxo um ponto alto, ficaram três na agulha, agora eu puxo todos de uma só vez, ó. A gente vai trabalhando ele, ó, pro lado, já fica a carreira completa, carreira única, tá? Ó, vou dar uma laçadinha na agulha, aí eu venho aqui, ó, nessas próximas... Ficam as correntinhas aqui embaixo, ó, nessa próxima correntinha eu vou pegar aqui, ó, as duas argolinhas dela, tá, ó? Aí, eu passo aqui a laçada, tá vendo que já vai ficando outra correntinha aqui embaixo, ó? Aí, eu tiro uma laçadinha e agora eu tiro as três de uma só vez. Laçada na minha agulha, vem aqui, ó, as duas alcinhas aqui embaixo, puxo a laçada, agora eu tiro uma laçada, agora ficaram três na agulha, eu tiro as três de uma só vez. Tá vendo que vai formando meios pontos altos aqui na carreira? E ele fica bem mais elástico e já dá pra gente medir certinho, sabe? Não preciso fazer as correntinhas, porque quando a gente faz a correntinha e faz os pontos altos, às vezes dá uma diferença em centímetros depois que a gente faz os pontos altos em cima. Esse não, a gente já vai fazendo e já vai medindo e, além disso, ele já fica mais, ó, maleável, tá? Mais elástico. Laçada na agulha, vem aqui, ó, nos últimos, duas correntinhas aqui de baixo, puxo a laçadinha, aí eu tiro uma laçada e agora eu tiro as três de uma só vez. Laçada na agulha, vem aqui embaixo, ó. Pego aqui as duas argolinhas, puxo uma laçada, ficaram três na agulha, agora eu puxo as três de uma só vez. Tá vendo? Aí ela vai já aumentando aqui os meios pontos altos. É meios pontos altos feitos de uma carreira única, tá? A gente não precisa fazer as correntinhas e trabalhar o ponto acima pra começar o trabalho. E aí, eu vou fazer assim, gente, até completar quarenta e oito centímetros, tá bom? Então, eu fiz aqui os meus quarenta e oito centímetros em pontos aqui de carreira única, como eu expliquei pra vocês. Agora, eu vou subir uma correntinha e aqui, ó, eu vou trabalhar da seguinte forma. Tá vendo que aqui ficou como se fosse uma linha de correntinhas? Aqui atrás, eu tenho uma argolinha, eu tenho, ó, uma, duas, três. Eu vou pegar na terceira argolinha e vou fazer um ponto baixo em cada uma delas, ó. Tá vendo? E assim, eu vou fazer por toda a extensão do trabalho, ó. Aí, vai ficar como se fosse aqui uma correntinha aqui na frente do trabalho, tá vendo? Porque, na verdade, a gente tem três correntinhas, ó, uma aqui atrás. Então, a gente vai trabalhar na última lá de trás, tá? E aí, eu já volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no final do meu trabalho, agora a gente vai virar e eu vou subir uma correntinha inicial e no primeiro ponto vou fazer um pontinho baixo. Agora, eu venho aqui no próximo ponto, ó, vou dar uma laçada na agulha, passo, faço uma correntinha. Duas correntinhas, duas correntinhas, três correntinhas e puxo as duas laçadas de uma só vez, ó. Empurro aqui pro lado de lá a correntinha, próximo ponto, um pontinho baixo. Próximo ponto, eu puxo a laçada, faço uma, duas, três correntinhas e agora puxo tudo de uma vez, jogo o pontinho pra frente, a correntinha pra frente, próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, eu puxo a laçada, faço uma, duas, três correntinhas e agora eu puxo todas de uma só vez. Jogo a correntinha pra frente, vou no próximo ponto, faço um pontinho baixo. Vocês viram que facinha vai ficando tipo umas pipoquinhas aqui na frente bem fofinhas. Eu vou fazer assim por toda a extensão do meu trabalho e já volto com vocês. Terminei minha carreira, olha gente que graça que fica esse ponto. Agora o que que a gente vai fazer? Uma carreira em pontos baixos. Eu vou subir aqui uma correntinha, faço um pontinho baixo no mesmo intervalinho. Aqui, ó, atrás do ponto, eu faço um pontinho baixo, tá? No próximo ponto, faço um pontinho baixo, atrás do ponto pipoquinha faço um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo, atrás do ponto pipoquinha aqui, ó, um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo, que eu tenho, entre o ponto pipoca e o outro, eu tenho aquele ponto baixo, tá? Então, eu vou trabalhar um ponto sobre cada um deles, tá bom? Então, eu vou fazer assim até o final e já volto com vocês. Pronto, terminei minha carreira, agora a gente vai virar o trabalho. Vou dar uma laçada na agulha e vamos fazer meio pontos altos em cada ponto aqui, ó. Tá, ó, eu puxo a laçada, como se fosse fazer um ponto alto, só que eu tiro todos de uma vez, tá vendo? Então, vou fazer assim até o final da minha carreira. Terminei mais uma carreirinha, viro o trabalho, dou uma laçadinha na agulha. Ó, aqui eu tenho uma correntinha, outra, se você virar um pouquinho mais pra trás, você vai ter a terceira, ó. Então, é na terceira que a gente faz um pontinho baixo. Próxima, um ponto baixo, ó, sem laçada na agulha, só a primeira que eu dou uma laçadinha pra ficar mais alta, tá? Ó. Na terceira correntinha, tá, gente? Ó, primeira, segunda, terceira. Então, vou fazer assim por toda a volta e já volto. Pronto, terminei mais uma carreira. Viro o meu trabalho. Já é repetição, tá, gente? Ó. Faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto. No segundo ponto, eu faço as três correntinhas. No quarto, ó, já puxo tudo de uma vez, empurro as correntinhas pra frente. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, três correntinhas. Puxo a laçadinha de uma vez, empurro o pontinho pra frente, próximo ponto, um ponto baixo. Vamos fazer assim até o final da carreira. Terminei mais uma carreira. Aqui no primeiro ponto, ó, faço um ponto baixo. Atrás aqui, ó, do pontinho pipoca, faço um ponto baixo. No ponto baixo a seguir, faço um pontinho baixo. Atrás do pontinho pipoquinha, faço um ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto. E aí, eu já volto com vocês. Terminei mais uma carreira, viro o trabalho, dou uma laçada na minha agulha e vamos trabalhar meio ponto alto em cada um dos pontos e já voltamos. Pronto, terminei mais uma carreirinha. Agora, eu vou fazer pontos baixos pegando aqui, ó, na terceira correntinha de cada ponto. Ó, tem primeira, segunda, terceira. Vou fazer assim por toda a extensão do trabalho e já volto com vocês. Pronto, terminei mais uma carreira, agora a gente vai virar o trabalho. Vou subir uma correntinha, faço um ponto baixo aqui na primeira correntinha. E agora, no segundo ponto, eu faço uma, duas, três. E aí, na quarta, eu passo todas de uma vez, ó. Empurro aqui pra frente, próximo ponto, um pontinho baixo. Próximo, faço três correntinhas. Aí, puxo mais uma laçada e passo por dentro aqui das duas laçadas. Empurro aqui pra frente e faço um ponto baixo. Fazer assim por toda a extensão do trabalho. Terminei mais uma carreira. Agora, eu vou subir aqui, ó. Uma correntinha. Fazer um ponto baixo no primeiro ponto. Atrás do ponto pipoca, faço um ponto baixo. Aqui no meio, um pontinho baixo. Essa carreirinha é aquelas de pontos baixos, tá? Faço um atrás do ponto pipoca e um entre um ponto pipoca e outro. E assim, eu faço até o final da carreira. Terminei minha carreira, agora a gente vai pra última carreira. Vou subir uma correntinha aqui, ó. Na terceira correntinha, faço um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo sobre cada terceira correntinha aqui, ó. Atrás do trabalho. Faço assim e já arremato meu fio e já volto com vocês. Gente, terminei. Já arrematei o fio e ficou com dez centímetros de altura, tá? Lembrando que esse aqui é um tamanho adulto. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os tamanhos de recém-nascido até o adulto, tá bom? Agora, a gente vai unir aqui as pontas. O que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, ó, ponta com ponta. Do lado avesso. Lado direito tá pro lado de dentro. E aqui também, ponta com ponta. Aí, eu vou encaixar aqui, ó, dentro. Ó, fazer como se fosse um sanduichinho, ó. Tá vendo? Ó. De novo, ó. Ponta com ponta aqui, ponta com ponta aqui. Aí, eu venho com essa parte aqui dentro, essa pra cá e essa pra cá. E essa última pra cá. Tá vendo? Então, a gente vai começar a unir agora essa parte com essa, ó. Essa primeira com essa segunda. Já coloquei aqui, ó, a minha agulha com um fio e vou unindo, tá? Ó. Vou unir até essa parte aqui com pontos alinhavando, tá? Ó. Ó, bem na pontinha eu pego de cada pontinho, tá? Ó. Deixa eu esconder nessa pontinha que ficou por aqui também, ó. Aí, eu vou fechar aqui até o final e aí eu já volto. Lembrando que eu peguei só essas duas pontas, depois eu vou unir as demais, tá? Unir até o finalzinho, agora eu vou unir essa segunda parte aqui, ó, tá? Ó, a segunda parte eu vou unir daqui pra lá, ó. Pega bem a beiradinha dela. Tá vendo, ó? Pra ficar bem unida. Ó. E agora, por fim, eu vou unir essa última parte. Eu vou unir aqui até o final, ó, até o final. Eu vou unir aqui até o final, já vou arrematar o fio e já volto com você. Pronto, já arrematei o meu fio, ó. Agora, é só desvirar. E olha só que linda que ficou o nosso turbante. Muito fofo, né? Eu vou deixar todas as medidas, como eu falei pra vocês, na caixa de informações. Eu fiz de lã, porque tá inverno, né? Fica bem bonito pra usar no inverno, mas você pode fazer de fio mais fino também, tá? Pra bebê, por exemplo, você pode fazer com fiozinho também, uma lãzinha de bebê, fica bem lindo. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Se não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de tudo que eu venho postando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus, até nosso próximo vídeo. Bye, bye!